Este vídeo tutorial irá demonstrar os procedimentos necessários para a atualização do servidor NFE 3.10. É importante manter seu sistema atualizado para que você aproveite todos os benefícios e as novas funcionalidades que a PC Sistema disponibiliza. Em seu navegador, acesse o endereço servicos.pcinformatica.com.br barra instalador NFE 23 underline V31. E na caixa, você já tem o doc fiscal NFE 3.10 instalado? Clique no botão sim. Selecione um dos links para o download. Aguarde a realização do download do arquivo. Execute o arquivo. Na tela de instalação, clique no botão Avançar. Na tela pronta para instalar, clique no botão Instalar. Neste momento, a versão atual do servidor será parada para que as atualizações sejam baixadas. Aguarde a extração dos arquivos. Neste momento, o serviço será novamente iniciado. Após o serviço iniciar, clique no botão Concluir. Assim, o servidor estará atualizado. Apenas você já vai fazer o serviço será parada para instalar. Ante, onde você sai? Após o serviço... Acamente você pode usar o serviço ciência. O serviço do serviço... ...eu vai fazer o serviço.